Os cientistas americanos trabalham num projeto que pode trazer os dinossauros de volta à vida. E a chave para o sucesso pode estar no estudo dos pássaros, entre eles, a galinha. Veja na reportagem do Sexto Emirates. Eles continuam vivos e assustadores na imaginação de muitas pessoas. No filme O Parque dos Dinossauros, os animais ganham vida. E é preciso chamar um especialista para enfrentar as feras. O personagem foi inspirado neste homem. Jack Horner trabalhou como consultor do filme. Ele é paleontólogo, estuda os animais do passado a partir dos fósseis. Jack não quer saber por que os dinossauros desapareceram da Terra, mas sim como eles viveram. E sonha em recriar um desses animais. Jack é o homem que mais encontrou sinais de tiranossauros rex no planeta. O T-Rex, para quem não sabe, é aquele dinossauro enorme, de pernas compridas e braços curtos. Protagonista nas cenas mais emocionantes do Parque dos Dinossauros. Jack mostra os dentes enormes de um deles. No estado americano de Montana, a equipe de Jack encontrou ovos, ninhos e marcas de filhotes de dinossauro. Ele mostra o osso da perna de um dinossauro com um mês de vida. Este outro é o mesmo tipo de osso, mas é bem maior. A repórter diz que parece o de um animal adulto. Na verdade, é de um dinossauro com apenas um ano. Eles cresciam muito rápido. Jack acredita que os dinossauros levavam comida para os filhotes no ninho, como os pássaros. A semelhança com as aves pode ir além. Jack defende a tese de que os dinossauros deram origem aos pássaros de hoje. Uma ideia que já provocou controvérsia, mas agora é aceita entre os estudiosos. Este professor de genética concorda com a teoria e afirma que os dinossauros nunca foram extintos. Eles teriam evoluído e se transformado nas aves de hoje. As descobertas polêmicas de Jack Horner não param por aí. Ele forneceu vários achados para a professora Mary Schweitzer. Ela estuda o corpo dos animais e não hesita em quebrar ossos pré-históricos durante as pesquisas. Mary até dissolve as peças em ácido. Quebrar algo tão raro pode parecer uma insanidade. Mas Jack diz que só foi possível achar fósseis de embriões de dinossauros depois de abrir os ovos de milhões de anos. Para ele, não tocar no material descoberto é como deixar um presente embrulhado para sempre. O método polêmico dos pesquisadores começou a chamar a atenção há 10 anos, depois de uma escavação em Montana. Bob Harmon, membro da equipe de Jack, avistou algo estranho num rochedo. Era o osso de um tiranossauro Rex com 68 milhões de anos. O local dos trabalhos era muito afastado. Por isso, os ossos foram transportados de helicóptero. Mas o helicóptero não conseguia carregar o osso mais pesado. Então, Jack decidiu cortá-lo em pedaços. Jack entregou fragmentos do osso à professora Mary. As análises mostraram que o dinossauro era uma fêmea e que estava grávida. Isso porque o animal tinha um tipo de osso que os pesquisadores de pássaros também conhecem. Esse osso aparece durante a gravidez das aves. Mary também fez testes com ácido. O resultado foi surpreendente. A substância dissolveu o osso e revelou uma espécie de tecido elástico. Ela descobriu o que devem ter sido os vasos sanguíneos do dinossauro. A pesquisa de Mary foi alvo de muitas críticas. Outros cientistas acusaram a professora de usar amostras contaminadas. Mas Mary repetiu a experiência outras vezes e com sucesso. Mas se um vaso sanguíneo pode permanecer ileso, por que não o DNA? Jack acha difícil encontrar uma sequência completa de DNA de um dinossauro. E mesmo assim, não desiste. Com o DNA, seria possível trazer um dinossauro de volta à vida. E ele tem mais ideias. Para Jack, outra maneira de recriar um dinossauro seria transformar os genes de um animal conhecido. A galinha. Pode parecer estranho, mas muitas características dos dinossauros ainda estão nas galinhas de hoje. Um exemplo é o formato das patas. O DNA dos dois animais é parecido. Durante o desenvolvimento do embrião da galinha, é possível ver uma longa cauda semelhante à dos dinossauros. Conforme o embrião cresce, a cauda some. Em cinco anos, Jack acredita que será possível criar uma galinha-dinossauro. A repórter comenta que um novo filme pode vir por aí.